Salve galera, hoje eu vou falar de um tema assim que eu já falei bastante aqui no meu canal, mas pra mim não tem problema, que eu gosto de falar sobre e eu vejo que ainda resta dúvida nas pessoas, que é, por que que não tem uma direção, você acaba queimando no nada? É, tem que entender aquela questão de sempre, tudo é cognição, e pra que você possa ter essa ilusão temporal, você precisa ter um processo da qual você trafegue sobre ele. Como eu já falei nos últimos vídeos, pra você poder trafegar nesse mesmo processo, você tem ali o, em forma, pra você entender a forma desse processo, como ele acontece, você tem ali o cubo de metatron, que tem ali todas as possibilidades de se plasmar no tempo o que a gente plasma. E desde mais novo eu tinha essa curiosidade, que tipo, tudo que existe é feito dos quatro elementos base, né, que é os sólidos platônicos, terra, fogo, aguiar, e o quinto elemento, que é o espírito, né, que eles chamam de um éter, que é o que é a toros, né, por assim dizer, é o espírito ali que mantém isso existindo. Mas e antes desses elementos base, né, que é os quatro elementos, igual a nossas quatro casas, né, da escola? Antes disso, você tem ali o, é, a teia, né, a teia magnética. Então imagine, o que que isso tem a ver com, não ter uma direção, é queimar no nada. Imagina o nada, escuro, vazio, né, a falta de forma. Mesmo pra você observar isso, você já está dentro da forma, dentro do tudo, né, mas vamos lá. Imagina a, sem forma, não ter forma, só tem nada. Pra algo existir, ele vai ter que aparecer, né, aparecer nesse nada. Imagina que tudo está escuro. Aí pra algo aparecer nesse nada, ele brilha ali, ele é um ponto. Esse brilho, esse ponto, seria o, haja luz, por assim dizer, né. Aí esse ponto, por consequência, quando ele aparece, ele se destaca do vazio, né. Aí ele foi pro, ele fez uma reta. E quem observa essa reta, né, é o 3, né, momento celta. Aí, veja bem, entenda isso, ó, isso não é filosofia, é a única possibilidade de haver existência. Não ficar, é, pra sempre no nulo. Você precisa posicionar, passo a passo, os passos anteriores, pra você não cair no nada absoluto de novo. Por isso, precisa de uma direção. Por exemplo, o que que tem a ver quando a gente fala assim, todo lado é o mesmo lado? Porque todo lado é o mesmo lado. Qual lado? O mesmo, né, lugar nenhum. O lugar nenhum é um lado, certo? Por que lugar nenhum é um lado? E se você vai pra qualquer lado, você vai pro mesmo lado que é o lugar nenhum. Por exemplo, você fez a reta, né, momento alfa, momento beta. Momento celta, observa a reta. E posiciona ela virando momento delta. O que que ele tá fazendo? Ele tá administrando os seus passos. Agora, se ele não administra, ele vai pra qualquer lado, ó. Pra qualquer lado que ele vá, ele não chega em lugar nenhum, se ele não fizer um padrão. Entende? Porque, ó, imagina o nada. Aí ele se moveu pra frente, seja pra qualquer lado, pra frente. Ele foi. Mas se ele não administra seus movimentos, toda hora ele vai perceber que ele tá no nada, no nada, no nada, no nada. Então ele tá em lugar nenhum. Não foi pra lugar nenhum. Então ele precisa administrar, ele precisa ter direção, ele precisa fazer a direção. Assim é Deus atemporal, no tempo, organizando esse mesmo processo. Aí você tem, ponto, foi pra lá, depois... Imagina o momento queimar, é um momento. O queimar é o quê? É não ter direção. Você queima sem direção. Fica queimando, 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 e você precisa ter direção. Aí, de novo, alfa, beta, celta, delta, quina, vai posicionando. Depois que formou o culto metatron, os doze momentos, de alfa, a delta, de alfa, a dota, você tem doze momentos. E o ômega observa esses momentos de fora ali no abstrato e o organiza. Assim ele redesenha, vai redesenhando o processo. E ensinando esses doze momentos anteriores a ele, viram o quê? Os sábios, por assim dizer, né? As cores. E elas vão aprendendo com ele, com o verbo, com a direção, como criar um reino. Que no começo ali, o reino é o quê? É um tabuleiro, né? Depois que você aprendeu o tabuleiro, porque alguém queimou no seu lugar primeiro, e aprendeu com a dor, a administrar, a honrar a Deus, né? Porque ele quis desafiar a Deus, né? Como que ele quis desafiar a Deus? No processo. Saindo de Deus. Clarinhando escuro. Porque a imagem se amanece todo. O que Deus faria no lugar dele? A mesma coisa que ele já fez. Então, o temporal sendo em mais semelhança dele, o filho, ele vai traçar esse mesmo caminho. Aí, no princípio, assim, ele desafia a Deus, porque ele quer ir sozinho com o escuro. Aí ele percebe que queima, né? E para um raio, ele quer organizar. Organizou esse mesmo processo, formou ali o cubo, né? Aí você tem doze momentos, né? Que, administrando eles, você forma um reino, né? E aí, camada sobre camada, você forma o reino total, né? Do reino mineral ao reino défico. Mas aí, o que acontece? Esses doze sábios aprendem com o verbo, com o rei, a fazer reino. Aí eles vão fazer reino também, de forma honrosa, mas partindo daquela percepção que ele tem ali, ó. Ele vira uma outra tônica, por assim dizer. Tônica verde. Vai ter um reino mais verde. Você vai ter o povo, os druidas, né? Os xamãs, esse povo mais curandeiro. Aí você vai ter o deus vermelho, que aprendeu ali com o verbo como fazer reino. Aí ele constrói um reino que é coerente, porque ele conhece também a teia magnética, sabe construir, sabe posicionar. Ele sabe fazer o seu corpo, aí ele faz um corpo coerente, justo, que é diferente ali do verde, mas é diferente. Discorda ali em cor, mas respeita ali a obra eterna. Aí você vai ter um povo mais guerreiro, né? Esquito samurai e assim por diante. E assim por diante, o amarelo, né? A cor amarela, que vai ser... A tendência amarela já cai mais ali nos budistas, né? Porque, no nosso caso, que seria a kazahá, que permanece ali naquele ponto mais dourado, prateado, né? A luz plasmada no tempo, aí fica nesse ponto amarelo, que é o zen, né? O zen, budismo, né? Esse ponto mais meditativo. E assim por diante. Então, esse vídeo é pra explicar essa questão, né? Por que que se você não tem uma direção, você cai no nada? Porque é o processo. Se você não sabe pra onde ir, você vai pra qualquer lugar. E qualquer lugar é o mesmo lugar. Que é o quê? Lugar nenhum. Você sempre vai ir pra lugar nenhum. Então, lugar nenhum é um dos momentos eternos também. Então, você precisa organizar os seus passos. Você precisa saber caminhar, né? Pra onde tá indo. O destino, ele é perpétuo, né? Ele é determinado. Mas a possibilidade de trafegar o caminho que é importante, né? E não o destino em si. O destino já é sentenciado. Você tem que saber como caminhar. É igual a frase que tem no Matrix. Conhecer o caminho não é trilhar o caminho. Trilhar o caminho que é a questão. Como trilhá-lo? Você tem que entender que o amanhã é de Deus. Por que o amanhã é de Deus? Por causa desse processo. Quando você quer criar o seu amanhã. Quando você quer que seja da sua forma. Quando você quer que seja do seu jeito. Seria como ali no princípio do processo. A luz se destacando do nada em qualquer lugar. Ela vai a qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar. Não chega em lugar nenhum e queima de novo. Queima de novo. Ela vai e queima de novo. Fica queimando. Pra ela deixar o queimar como um passado que ela conhece. Ela tem que administrar. Olha, peraí. Ali eu queimar. O que acontece? Ela se alivia. Ela tem um alívio. Vai, peraí. Se eu não administro isso. Eu vou queimar novamente. Então ela vai administrando esse processo. Aí formou a teia magnética. Por assim dizer. A teia cognitiva. Que é o cura metatron. Aí sendo assim. Você vai administrando. Através do conhecimento. Por assim dizer. Essa própria luz. Vai se auto-administrando nesse escuro. Pra ela não. O escuro não abocanhar. Ela tem que ter esse processo. Aí ela brilha. Ela vira cores. E essas cores se mesclando. Vira tudo que há. As formas. A base ali. Sendo a reta e o círculo. A honra e o amor. Vai administrando. Formando tudo que há. Igual já falei em outros vídeos. Tudo que existe. Você tem ali a reta e o círculo. Que é a base. Qualquer desenho que você vai ter no seu corpo. As formas. Os olhos. O desenho da boca. Você vai ter a reta sendo curvada. Desenhada. Não tem como fugir disso. É reta e círculo. Tudo que você pode observar no espaço e tempo. Você depende de reta e círculo. Que é a base ali cognitiva. Então acho que é isso. Você precisa de uma direção. Porque sem direção você não vai para lugar nenhum. Você vai para qualquer lado. Qualquer lado é o mesmo lado. E para você ter uma direção coerente e justa. Porque igual aí no mundo. Tem direção. Não tem? Mas quem que é o nosso presidente? O que ele sabe? É um. Agora você precisa de uma direção real. Aquele que conhece suas dores. Conhece o caminho. Conhece o processo. Tem um verbo. O verbo é a direção. E os sábios. É uma consequência desse conhecimento. É posicionando. É igual na própria natureza. No átomo. No microcosmo. No macrocosmo. Sempre esse mesmo posicionamento. Girando em torno do sol. Que é o que? Que é a luz. Que é o conhecimento. Que é a verdade. Que é a vida. E é isso. Qualquer coisa vocês deixem aí. Dúvida. Sugestões. Eu vou responder. E falei desse tema. Porque eu vejo que algumas pessoas. Ainda não entendem. E é importante. E. Isso aí. Isso tá nosso. E aí